E começamos a dar aulas aqui para a população. Depois de algum tempo, a ideia foi de criar uma escola de dança. Ser artista para mim não é só inventar o meu próprio trabalho, é inventar formas de estar no mundo, formas de estar em diálogo com a cidade, formas de estar em diálogo com as diferentes pessoas. Então aqui o nosso trabalho é no sentido de oferecer que eles possam fazer uma escolha na vida. A CIDADE NOVA volumes to Brazilians who come into contact with her work.